Bora lá então Mandaram o link do Switch pra você me mandar Pô, achei que ele ia me dar um teclado, velho Me trollou Nossa, a gripe tá foda Sabe Gustavo Augusto Faz um top dos gods mais esquecidos Posso fazer também Zonkui é um bom deus pra solo? É, dá pra fazer, de boa Joga bem contra todos os tipos de personagem Maldita Só duas caras Caraca, que dano é esse, amiga? Volta aqui Maldita duas caras Como faço pra participar do sorteio? De sorteio não Falei, Rony Vaz Sorteio é sexta-feira E aí, Rogério O importante é jogar, cara Pelo menos você jogou Relaxa Ha ha, lógico que aqui Obrigado pela ajuda no Galpbox Pô, valeu mesmo quem tá ajudando o Galpbox aí, galera Se você tá no YouTube E quiser ajudar também O link tá na descrição, beleza? É bom tancar com o Chulain Ele tampa E aí É bom tancar com o Chulain E aí 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 Assista o seu canal desde a Season 1, e aí, Gabezito, beleza? Tem a Camila, cabelo e cinza do cabelo, não seria melhor o par a Skill 2? Não, porque a Skill 1 eu posso deixar ela batendo no meu adversário, a Skill 2 não A Skill 2 é uma Skill que eu jogo lá e tal, a Skill 1 eu posso jogar ela, só ela e deixar ela Valeu JTR Eu fiz os melhores bonés pra esconder aqui, né? Saúde, valeu Edson Tô meio gripado, sei lá, com alergia Eu vou dar e vai, eu vou dar e vai 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 Eu avisei E aí, Doglão, beleza? Já tirei o botão em live sim Quando abre o PTS Amanhã eles vão anunciar as mudanças e o PTS deve estar aberto no final de semana E aí, jogou muito agora, hein? Aquela imunidade que ele ficou ali, arregaçou Ó Ó Eita porra Você vai jogar de camaslodes algum dia? Vou, vou sim, fica tranquilo Vai fazer ful dano? Não Eu nunca faço ful dano, só da NIF passada Manda uma foto sua que eu desenho tu Ah, a última pessoa que pediu pra eu mandar uma foto, desenhou lá Igual o nariz dele Ah, tem foto minha aí no canal, sei lá Só pega Deus apelando Falei, Wagner Isso daqui é aleatório, cara Maldita tá de pedra do vazio, olha Quer morrer? Quer morrer? Errei Errei, vou embora E Ariel, não sei se vai até as 22 hoje, cara Sei não Nossa, camisa toda preta escrito Malha Mystic em vermelho Ah, tem que saber desenhar a arte, cara Eu não sei fazer as artes Aí quebra um pouquinho, né? Não era melhor eu fazer segunda skill, pois ele comba com a 1 Não, é o que eu expliquei pro cara Eu gosto de jogar 1 e deixar lá no cara Por isso eu upo a 1 Aqui, ó Porque aí eu deixo ela lá no cara e vai dando dano no cara Fugiu Morreu Dá pra montar esse stat do clã aí? Não Já que não tem como não Pelo menos que eu saiba, não Quem faz o bicho nem é gente Foi sem querer Faz roubo de vida rápido Faz vídeo de World of Warcraft Por que o meu smite não entra? O seu smite não entra, Gabriel Moreira? Guilherme Ah, o meu entrou, tranquilo Pra ocultar maestria você tem que ir lá na sua borda, cara Depois eu vou te mostrar Valeu Valeu Valeu, Grey Valeu 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 É É difícil de uma Hela jogar contra um Zonkui É difícil de uma Hela jogar contra um Zonkui Por quê? Porque ela precisa se expor muito Já um Zonkui não precisa se expor tanto contra a Hela Valeu, Grey Muito obrigado pela ajuda no GawkBox, cara E aí, Miguel Beleza? Seus, o que você tá achando do novo mapa da conquista? Amanhã a gente vai ver ele de verdade, né? Tá achando interessante Vamos ver como é que vai ser, cara Você sabe a classe do novo campeão que vai vir? Nidr Nidr Alguma coisa, não sei não Valeu, Monge de God Muito obrigado pela ajuda no GawkBox Valeu Valeu Eu vou daiva Eu vou daiva Salve, Sammy Pereira Beleza? Salve, Sammy Pereira Beleza? Vou esperar usar dois e depois eu uso a lentidão Você joga outros jogos? Jogo sim, Guilherme Ontem mesmo eu joguei um jogo novo E aí, Ryodan E aí, Vitor Lima, beleza? O que é que vai? Vai ter a Arena of Valor? Eu não sei, cara Eu queria jogar, mas... Não sei, cara Valeu, Vaid Muito obrigado pela ajuda Esse Gawk pode ser um off-tank, ele é um off-tank Fênix me deu muito cacetada Boa noite, Rafael Sabino Você aguenta essas bestas discutindo pra ver quem é melhor? Aonde? Tá no chat do clã? Não tô nem prestando atenção, cara Fênix me deu muito cacetada Fênix me deu muito cacetada Boa noite, Rafael Sabino Você aguenta essas bestas discutindo pra ver quem é melhor? Aonde? Tá no chat do clã? Não tô nem prestando atenção, cara E aí Ah, maldito cara, por que o pessoal que streama no canal da Raié só joga essa doce assim, não sei. Valeu Monge. Que jogo você jogava bastante antes de Might Lunar? Valeu João Paulo Bibo. Vou fazer roubo de vida. Da água. Acho que hoje eu cheguei um pouco mais cedo e aí Glauber chegou. Oh. Hum. Obrigado pela ajuda. Como faço para desafiar o Silvio? Exclamação Lodge, mas já foi. Deixa eu continuar fazendo a borrada se achar que a Rela tem chance de ganhar. Não, ela tem chance de ganhar sim ué. Já pegou 2 kills agora, ela tem chance de ganhar sim. Eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que tomar cuidado. Fala aí carambolas, beleza? Ele já fechou aqui ó, duas defesas mágicas. Se eu vacilar, ele ganha as partidas aqui. Eu tinha que ter feito um snowball nele sinistro né, mas... Viu como que o Mago não tem a chance de fazer isso aqui rápido? Nem adianta eu ficar aqui. O Mago não faz isso tão rápido assim não. Ainda mais com essa build aqui que eu faço para counterar o adversário. Sabe, Petro, que sou estranha aí. Dê-me isso. O que você acha tem que ser derpado? Sila, Nip e Hercules. Ousado. A tela merece rework. Acho que não. Minha placa até parou ali, espera aí. O que é isso, Patrick? Como assim, cara? Tive que daivar, cara. Quem não daivar não mama. Qual god você acha tem que ser... Ah, já falei. O dia que você vai jogar de Camazotes, eu não sei, cara. Nossa. 350 mais 190. Assim. Você já tem skins novas? As skins novas? Não. Tem não. Qual deus você menos joga? Faço a mínima ideia, cara. Quem dava a Fenix nem a gente, mas tem sim. É, Luiz. Toma cuidado. O cara te chamando pro x1 aí, ó. Dá pra jogar de Fafnir hoje? Eu não sei, cara. Ah, um baluarte. Ah, um baluarte. Tchau. 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 Voltar pra base que o bagulho tá sério. O Batsy é bom? O Batsy é muito bom, cara. Dia 20 do 1 de 18, você joga Camasota de Jungle na Conquista? Cara, é um dia muito específico. Não sei se eu vou estar aqui pra fazer isso. Antigamente precisava jogar a 1 no inimigo pra dar stun, com quem? Caraca. Que isso? E aí, Thales. Beleza? O que você quer, Thales? O que você tá me enchendo o saco, velho? Nem te conheço, você vem falar pra mim um monte de merda, velho. E aí? Falando do jogo tem uma dúvida Que ninguém me responde O que é PP? Pontos de profecia É daquele ticket da temporada E aí Max, beleza? Sério Glauber, isso é muito louco Oh, errei! Vem embora daqui Salve, Thiago Santana, beleza? Terá sorteio essa semana? Terá sorteio pra Playstation 4 e Xbox One Terá sorteio de console Beleza? E aí Ryoda Como faço pra atualizar o Smite PTS? Não, não lançou nenhuma atualização ainda no PTS Por que você acha a Totemage ruim? Porque é ruim As habilidades dele não são instantâneas O combo dele não é instantâneo O ultimate dele tem que carregar O dash deles tem que dar um dash pra depois stunar Não acho legal E aí Ryoda Oh, droga Oh, droga O sudor nessa Rela, meu Deus do céu Quer morrer não? Oh, droga Ahem Hum. Hum. Não! Vou morrer. Oh, sh**. Pra que eu tirei a defesa? Não devia ter tirado a defesa. Comunidade é legal. Comunidade é legal sim. Fala aí, Kennedy. Ah, Batatão vai virar Canal Team. Batatão vai virar o Leropê. ULeta OP, cara. O Leropê, cara. Não vou morrer. Tem como boostar ela não, Patrick. Ela é uma Hela com defesa. Dificilmente eu boostaria ela. Andar mandando ali. Vamos. Sim. Tchau. Tchau. No outro lado. No outro lado. Por que tirou a Pestilência? Porque eu tô tentando entrar debaixo da Fênix dela pra matar ela e não tá dando certo Então eu tenho que tentar outras coisas na build, né? O Medusa lutar no Gab ele vira humano, vira Então eu tenho que tentar outras coisas na build Eu tava entrando debaixo da Fênix dela e não tava acontecendo nada Aí você vai mudando os itens pra ver se você consegue fazer alguma coisa Vai que você consegue, né? Tomar cuidado que são Minions de Fogo É, já não tô vendo que vai funcionar isso daqui Vai de nível de TOT Vamos fazer pra atualizar o PTS, galera O PTS não tem conteúdo, não adianta tentar atualizar Ele só atualiza quando tem conteúdo, gente Quando tiver conteúdo você abre ele e vai atualizar Já falei Não adianta querer atualizar o PTS na marra, velho A galera tá querendo atualizar o PTS na marra, tá ligado? Tipo, não tem o que atualizar lá Eu perco o Gold vendendo item, mas eu tenho que tentar mudar minha build Não adianta eu ficar aqui jogando com ela, com a mesma build Ah, morri, cara Ah, perdi mais um X1 Falei de cada dama Ah, cara Tentei de tudo, não deu Que coisa é esse? Eu usou um Queen Ah, droga Não vai dar tempo, não 18 segundos já era pra mim Eu só pra acessar a propaganda Se eu baixar o Fortnite, eu ganho lutes? Quantos lutes? Não, ganha nada não Exclamação lutes pra você mandar mensagem lá Ah, perdi, galera Não consegui fazer muita coisa, não Ou não, né? Vamos ver Só tá dando pra doar pelo Paypal? Sim Ou lá no superchat do YouTube Vou voltar com a Pestilência E aí, Ivan, beleza? Aproveita e mostra como ocultar maestria Me lembra na hora que acabar a partida, cara Porque eu vou esquecer Não, não quis dar vitória pra ele não Eu tentei ganhar Eu fiquei lá na Fenix Milhões de vezes E nada dele morrer, ué E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.